Visita Pai, visita, ó Deus te dando uma cura aí ó, ó Deus sozinho em algo tremendo, milagre de Deus está acontecendo sobre a tua vida, olha o Espírito Santo aí curando, olha Deus curando, cura Pai a tua pequena agora cura a tua pequena, olha Deus tocando aí ó, olha Deus tocando, toca no coração dela e vende a lábra canta, rabaxai, o Espírito Santo de Deus já tá curando neste lugar, é a presença de Deus já cura neste lugar, ai joga a porta e agora, cura a tua filha, cura a tua filha, toda a dor é cura, cura aonde você tá aí já, pega a tua bagagem agora, 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 saia, essa dor é saia, saia olha Deus, pega, ai, olha Deus tocando na tua vida agora, tem algo aí no portão, olha Deus dizendo assim eu tô trabalhando, rabacandará, olha aí ó, vai começar a sentir a voz de Deus, olha aí, toca Pai na tua pequenina toca, toca toda a totícia, segura ela, alavacandará, alavacandará, subiandará, fecha meus olhos, toda a repilha toda a repilha, já aí meu Senhor, guarda a tua pequena, ó Deus visita ela agora, ó Deus se tiver algo ruim aí meu Pai contra a vida da tua filha, ó Deus que já venha a ser dissipado, é notoriedade do teu santo nome, ó Deus visita agora Pai tua pequena agora, aonde tiver algo agora, vai saindo viu, tem algo que você vai ter que sair da vida dela agora eu sei que você tá aí toda ânsia tudo que é levado, papai destina a vida dela agora, guarda o lado dela, olha aí Deus tocando aí, ó, olha aí, saia visita Pai lá agora, joga por ter agora, toda a obra de bruxaria Oi, tá tonta tonta aí, ó, toda a obra que foi feito sai do estômago dela, ela tá já até sentindo algo com agonia terrível segura ela aí, olá para a cama Eita, Ana. Ah, segura. Tem que segurar mesmo. Tudo que tiver no estômago dela vai saindo agora. Sai do estômago dessa jovem agora, Diá. Pega tua bagagem. Bota aí a mão, Lene. Pega tua bagagem.